Veja só Se brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem enfim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que Se vê que Quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos salvos Morremos nós E aí 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 Você briga também Você briga também Pois sem amor Pois sem amor Estamos salvos Morremos nós E aí E aí E aí Veja só E aí E aí E aí